Pra mim você não vale nada E eu vou beber até o dia clarear Quem foi o dia mesmo sem hoje sem homem, mas Doide não tem cara pra acabar E o que? Votavirote, Votavirote E sou patróns toda dia, essa vida é pra quem pode Votavirote, Votavirote Pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Votavirote, Votavirote Votavirote, Votavirote Votavirote, Votavirote Votavirote E pode chamar o samba que hoje eu vou Amar com quem me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada 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 E eu vou beber até o dia clarear E eu vou beber até o dia clarear E eu vou beber até o dia clarear Votavirote, Votavirote Sou patróns toda dia, essa vida é pra quem pode Votavirote, Votavirote Pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Votavirote, Votavirote Sou patróns toda dia, essa vida é pra quem pode Votavirote, Votavirote E pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Votavirote, Votavirote Votavirote, Votavirote Vai fazer e vai até pôr Votavirote Os galera voltaram em apoio Votavirote Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma